Eu não sei se o cara falou que é verdade, mano. Por quê? Diz que o Kroak passou mal depois do jogo. Passou mal? É, teve uma crise de ansiedade pra perfermaria lá no CBLOL. É, tá. Mas ele tava bem baqueado, meu. Tá, mas é depois do jogo que deu pra ver. Pô, é sério isso? O quê? Não sei, o cara falou que ele tem um amigo que tá lá na área do CBLOL e viu isso. Deve ser, mano. Ele tava bem abatido depois do jogo. Eu menti um bagulho desse, você paga, velho. É, menti um negócio desse, você zoado também. E aí teve mais alguém falando que ele realmente tava mal aqui. E a do Kroak... Mano, se isso daí é verdade, acho que eu daria um tempinho ali do Kroak. Pelo menos na última semana ali, bota o gato pra jogar. Já tá nos playoffs, né? Já tá nos playoffs, bota o gato pra jogar, deixa ele recepcionar a cabeça ali. Tu sabe o que a Loud precisava ter feito, que eles não fizeram? O que a Cade fez, mano. Tirar uns 4, 5 dias, velho. Querendo ou não, esse tem um cansacinho acumulado, eu acho, né? Pô, às vezes tirou, hein, Tocão? Não tirou, não tirou. Pelo que eu saiba, não tirou. Acabou tirou porque eu vi os caras lá no... Eles foram pra Campos do Jordão, lá. É, pior que os times que tiraram são os que voltaram melhor, né? Sim. E os playoffs do Academy? Ah, eu acho que a Loud... Loud vai chegar nesse playoffs do Academy. Já chegou, não? Ah, vai chegar longe. Ele eliminou meu Mengo, cara. Vai chegar longe. O que você achou do jogo da Loud aí, Caviel? Pô, tava quebrando a cabeça aqui pra tentar configurar a live no notebook no hotel aqui, cara, nem acompanhei direito. Hum, mas parece que deu ruim, né? Tava torcendo pra eles. Parece que deu ruim. Pra quem? Pra eles. É pra eles. Tirando o louço, sou Loud. Entendi, entendi. Azedo, Caviel. Azedo? Croc morrendo a cada dois minutos. É, aparentemente ele realmente passou mal, velho. Eu não tô falando aqui. Melhores pro Croc, então. Pô, mas esse... O cara tem uma crise de ansiedade, o nível de pressão dele deu tão absurdo, né? É, tá grande. No meio do jogo pode ter começado, inclusive. Então, exato. Por isso... Porque teve uma janela ali de 4, 5 minutos que ele deu DC do jogo. Sim, sim, sim. Eu acho que depois daquele gank top que ele morreu, talvez ele realmente começou a ficar mal. Faria sentido. Mas enfim, vamos de drills! Ah, eu tô indo atrás dessa info aqui, mano. Ver se eu consigo. Eu posso... Eu posso... É... Abrir aspas aqui sobre uma entrevista do Sr. Venâncio Dallaudi? Pode. Informações importantes aqui, tá? Abre aspas. Nesse split a gente está sem psicólogo. Foi uma escolha de todos. Eu acredito e a gente está confortável com essa situação. No split anterior eu acredito que também estava sem psicólogo. Então é um trabalho importante que tem que ser feito, mas nem sempre ele é executado da melhor maneira. Depende muito da experiência em experiências. Existem jogadores que trabalham muito bem que têm uma boa abertura com o psicólogo e alguns outros que não. Então, se não for bom para todo mundo, talvez não seja a melhor escolha ter um psicólogo. Caralho, ele tirou o psicólogo para a merda, é isso? Caralho, pegada, hein? Na verdade, falando com conhecimento de causa aqui, o problema é que quando você tem coreanos no grupo é muito difícil você ter um psicólogo. Porque você consegue fazer trabalhos individuais com os brasileiros, mas aí na hora que vai para o grupo não consegue levar os coreanos. E os coreanos, eles não gostam, ó, concluindo, os coreanos não gostam de trabalhar com o psicólogo. E para trabalhar, normalmente tem que ter um intérprete junto. E aí fica mais complicado ainda, porque como é que você faz um trabalho tão pessoal tendo alguém fazendo a tradução ali? Presente, caralho, presente, velho. Presente, caralho, presente, velho.